Olá, bom dia pra você. São 10 horas e o Boletim em Tempo Manhã desta quinta-feira está começando. Uma semana depois do acidente aéreo que matou seis pessoas aqui na capital, as famílias das vítimas estão desamparadas. O avião caiu logo depois de decolar em uma mata no bairro da União, zona centro-sul da cidade. Edson é primo de Juan Lemos e de Annalice de quatro anos. Os dois morreram no acidente com a aeronave. Segundo ele, a família só recebeu auxílio no funeral das vítimas. Só o fúnebre e também o traslado do corpo para Novo Aripuanã e as pessoas da família que foram e voltaram. Fora isso, não está recebendo outro tipo de ajuda. Juan e a filha, Annalice, iam para Novo Aripuanã quando o avião caiu. A menina tinha uma formatura na escola. De acordo com a ANAC, a aeronave da empresa Moreno Viagens e Turismo Limitada estava com a documentação em dia, tanto para voar quanto a manutenção do avião. Mas não tinha autorização para fazer táxi aéreo. O acidente é investigado pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos Seripa. Mas, por enquanto, o proprietário do avião, Daniel Dias Moreno, ainda não foi ouvido. A nossa produção entrou em contato com o advogado dele, que informou que a aeronave não fazia voo comercial. Mas uma mensagem enviada por Juan para uma tia antes da decolagem indica que Juan comprou a própria passagem e da filha dele. Na mensagem, Juan diz que pagou 400 reais pelas passagens. O superintendente do aeródromo, responsável pela pista e pela locação dos aviões, desconhece casos de voos particulares com cobrança de passagem. Desconheço. Não conheço. Você está falando de uma pessoa, pessoa física, que faça uma operação remunerada. É isso? Não, desconheço. Esta foto mostra a sede da empresa em Novo Aripuanã. Edson diz que no município, todo mundo a conhece pelos voos comerciais. O voo sempre foi comercial para Novo Aripuanã, de segunda, quarta e sexta. Entendeu? Tanto vendendo passagens aqui, quanto vende passagens lá. Só que eles não dão recibo, não dão nota, não dão nada para a pessoa. Que é justamente porque a pessoa não tem como provar isso daí. A aeronave caiu no terreno que fica do outro lado deste muro. Alguns destroços foram trazidos aqui para esta parte. As imagens do trágico acidente ainda estão na memória dos moradores aqui da área. G. Nilson ajudou a resgatar as vítimas. O que aconteceu não é para qualquer ser humano ver, não. Morrer queimado é uma coisa triste demais, entendeu? Este vídeo mostra os destroços em chamas e o desespero dos moradores tentando ajudar as vítimas. O avião caiu com seis pessoas. Todas morreram. Além de Juan e Annalice, estavam na aeronave o empresário Jefferson Luiz, o geólogo Frederico Cruz, o engenheiro Henrique Ties e o comandante do avião, João Jerônimo. Aqui no bairro da União, os moradores estão assustados e querem que o aeroclube mude de local. Esse já não é o primeiro que cai, né? Já caiu mais dois aqui no bairro da União. Então, até agora não tomaram providência. Só vão deixar para tomar providência quando acabar com as casas, matar mais pessoas. Os militares do Seripa foram ao local onde o avião caiu. Ainda não há uma previsão para sair o laudo com as causas do acidente. A decisão da Agência Nacional de Aviação, a ANAC, que autorizava as empresas aéreas a cobrarem pelo despacho de bagagens, foi derrubada pelo Senado. O decreto legislativo de autoria do senador Huberto Costa, do PT de Pernambuco, segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Segundo a ANAC, a cobrança de bagagem poderia reduzir o valor final das passagens aéreas. Um taxista de 65 anos foi preso na Zona Norte com 18 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em 50 mil reais. João Siqueira Frazão era monitorado havia 15 dias pela polícia. O taxista foi preso no conjunto Francisca Mendes, na Cidade Nova. Nós recebemos uma denúncia, uma informação, de que ele estaria entregando uma grande quantidade de droga lá mesmo no bairro Francisca Mendes. Nós chegamos lá, juntamente com a Secretaria de Inteligência e com o Grupo Fera, fomos recebidos pelo próprio João, que ao ser questionado acerca da localização da droga, ele nos apontou onde ela estaria. Estava dentro de uma mala, 18 tabletes. A droga era maconha do tipo skunk. De acordo com a polícia civil, a droga está avaliada em 50 mil reais. O taxista alegou que receberia uma quantia em dinheiro para guardar o entorpecente. Mas, segundo a polícia, ele já fazia o armazenamento e a distribuição de drogas aqui em Manaus e, inclusive, usava o táxi para não levantar suspeitas. Ele disse que no dia anterior, isso na segunda-feira, teria recebido um telefonema de uma pessoa que não sabia identificar o nome para que guardasse essa droga na casa dele e que no dia seguinte receberia um outro telefonema para que desse essa droga para a pessoa que iria pegar. Então, é uma história fantasiosa. O carro do taxista e 750 reais foram apreendidos. João Frazão foi autuado por tráfico de drogas e já seguiu para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Morreu, nesta quarta-feira, aos 87 anos, em São Paulo, o presidente da Rede Amazônica de Rádio e Televisão, jornalista Felipe Dau. O velório inicia ao meio-dia no Estúdio 5 e, no primeiro momento, reservado apenas à família. Às duas horas da tarde, será aberto ao público. Um dia de dor marcado na história do jornalismo. O jornalista e empresário Felipe Dau iniciou a carreira no Jornal do Comércio, passou pelo Diário da Tarde, atuou como redator na Rádio Rio Mar e foi correspondente na Folha da Manhã, atual Folha de São Paulo e também das revistas Visão e Manchete. Em 1968, junto aos jornalistas Milton Cordeiro e Joaquim Margarido, fundou a Amazonas Publicidade, que deu origem à Rede Amazônica de Televisão. Neste dia 14 de dezembro, Felipe Dau encerrou sua belíssima trajetória. No dia 6 de dezembro, o empresário e jornalista Felipe Dau foi levado a São Paulo para fazer exames de rotina. Mas teve problemas cardíacos. No fim de semana, sofreu um infarto e, nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, teve falência múltipla dos órgãos e faleceu no Hospital Sírio-Libanês. O corpo do jornalista será velado no Estúdio 5, Centro de Convenções. E, nesta quinta-feira, 15 de dezembro de 2016, ele completaria 88 anos de idade. No dia 6, voltou a São Paulo, que tinha de novo um outro check-up, uma revisão. E lá se constatou esse problema do entupimento da artéria, onde ele se submeteu a esse procedimento cirúrgico. E, infelizmente, no pós-operatório, o organismo não reagiu como se esperava. Os filhos do jornalista Felipe Dau Jr. e Cláudia Dau o acompanham em São Paulo. Felipe Dau ainda mostrou forças dias antes da morte. O doutor Felipe estava lúcido, o tempo todo lúcido, conversando e, em momento algum, sofreu ou ficou sem consciência. Na sede da Rede Amazônica, funcionários em luto retiraram enfeites das salas e se preparam para a despedida de um dos maiores jornalistas que o Amazonas já teve. Ele deixa dois filhos, que devem continuar sua trajetória, e quatro netos. Em mais de 50 anos de jornalismo, Felipe Dau encerra sua carreira com grandiosidade. O estudante amazonense Osíris Moris Lund e mais dois acusados foram soltos nesta quarta-feira pela Justiça Federal do Paraná e devem responder em liberdade o processo em que são acusados de planejarem atos terroristas durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Osíris Lund foi preso em Manaus durante a Operação Hashtag em julho deste ano, logo depois de adotar um nome e se converter ao islamismo. De acordo com o juiz federal, Marcos Jose Grey, a decisão se baseou no grau de arrependimento demonstrado pelos acusados durante as oitivas. E vamos ao futebol feminino. Ontem, na Arena da Amazônia, a Rússia bateu a Costa Rica e o Brasil venceu a Itália e ficou com o topo da tabela. No primeiro tempo, as equipes começaram se estudando. Aos 43 minutos, saiu o primeiro golaço da Rússia. Depois de uma cobrança de falta, ela, a Pantuquinha, colocou para dentro da rede. Fim do primeiro tempo, Rússia 1, Costa Rica 0. O segundo tempo começou na chance das meninas da Costa Rica empatar. Mas a seleção da Rússia partia para cima sem dó. A Monocava marcou o segundo gol da Rússia e, olha, nem precisou de esforço. A seleção da Costa Rica não conseguia emplacar, mas a atacante Melissa fez uma grande jogada individual. Aos 21 minutos, ela invadiu a grande área, driblou duas adversárias e marcou o primeiro da Costa Rica. A Rússia não deixou o barato e foi logo marcando o terceiro, Karpova, de cabeça. Fim do jogo, Rússia 3, Costa Rica 1 e domingo elas disputam o terceiro lugar. No segundo jogo, as seleções de Brasil e Itália, até então invictas na competição, se enfrentaram na partida mais difícil do torneio internacional até agora. Aos 10 minutos, Fabiana chuta para o gol após jogada ensaiada, mas a bola vai por cima do travessão. O Brasil mantém a pressão e, aos 30 do primeiro tempo, Bia avança em velocidade pela esquerda, faz fila e cruza na medida para Andressinha abrir o placar de cabeça. 1 a 0, Brasil. Já nos acréscimos, veio o inesperado pênalti para a Itália. Bruna derruba Bonaccia na área e o árbitro marca. A atacante italiana, Parise, empata. Tudo igual na Arena da Amazônia. No fim do primeiro tempo, a meia Andressinha fala do inesperado gol de cabeça. Quando a gente vê a Bia arrancando, a gente já acredita que ela vai ganhar a jogada. Acompanhei a jogada e, graças a Deus, a bola veio certinho na minha cabeça e eu só toquei para dentro. No segundo tempo, os dois times entram em campo mais ofensivo. Aos 31, Fabi recebe de formiga, avança e cruza, mas a zagueira da Itália empurra para o gol. 2 a 1, Brasil. O Brasil se mantém no ataque e oferece perigo ao time italiano. Para fechar a partida, Debinha aproveita o recuo da zaga e bate na saída da goleira. Final, Brasil 3, Itália 1. Apesar da vitória brasileira, foi um jogo difícil. Uma prévia do que vai acontecer no próximo domingo aqui na Arena da Amazônia, quando o Brasil e a Itália voltam a se enfrentar. Mas desta vez, vai ser o tudo ou nada. É a briga pelo título da competição. Elas complicaram um pouco a gente quando colocaram uma linha de 5 no meio de campo e ainda falta muito treino para que a gente coloque na cabeça das meninas que a gente vai chegar no gol e ao gol, trabalhando a bola. No domingo, o Brasil precisa apenas empatar com a Itália para garantir o título de campeão do torneio internacional. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. A gente se vê já já. Tchau. 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 Tchau.